Bem amigos da ATV do Povo, terça-feira, 7 de abril, dia de vencimento IPTU em Patinga. E a gente vai mostrar como fizemos ontem de manhã, a gente vai mostrar hoje à tarde, como é que tá o movimento do centro. Como tá o movimento do centro? Olha, o centro a gente tá vendo carros estacionados. Provavelmente são dos supermercados, dos escritórios já trabalhando fechado, mas as lojas mesmo, todas elas estão fechadas, as lojas na verdade estão fechadas, todas fechadas. Olha aí, não há uma loja sequer aberta, não há uma alma viva de loja no centro, como mostramos ontem. 100% fechadas, nada. Olha, ali tem um cara comprando ouro, tá aberto, certo? Aqui, olha. Tudo fechado, hein? Tudo fechado. Tudo fechado. Pronto. Casas Bahia, Tida Calçados, apenas farmácia aberta e banco aberto. E ontem de manhã, na Rádio 101, o prefeito de Patinga, ele disse que apertaram o cerco ainda mais para bancos e supermercados. Ou seja, os estabelecimentos, estabelecimentos esses, que são de primeira necessidade, digamos assim, como você tá vendo as imagens, tudo está fechado. E nós falamos ontem, a conta do aluguel, mesmo que o dono do imóvel resolva baixar o preço do aluguel, mesmo que o funcionário aceite baixar o salário, que não é digno, não é justo. Mas enquanto isso, o salário de servidor não tá sendo abaixado. Por coincidência, a gente tá encontrando aqui com alguns comerciantes. Boa tarde, meu amigo. Você gostaria de falar a respeito dessa situação? Qual de vocês tem a coragem e a capacidade de falar? Só tem comércio? Só tem comércio e eu vou ser sincero com você. Eu não tô vendo que essa paralisação do comércio aí vai resolver o negócio de coronavírus, não. Eu acho que você tem que tomar outras atitudes, colocar o comércio pra funcionar, porque até então, se o prefeito quiser ver aonde que tá o problema, por exemplo, eu venho na porta de um banco desse aqui, por exemplo, igual hoje tava ali, ó, mais de 100 idosos. Eles falam pro idoso ficar em casa, por vir resolver os problemas. Não vem. Aí, se ele quiser dar uma olhada na porta de todos os bancos aqui do centro, é só ir dar uma passada que vai ver aonde que tá os problemas. Porque no comércio, eu acho que não tem problema, não. Abriu o comércio, é só as pessoas tomarem as precauções necessárias, né? Que é manter a higiene, eu acho que é só isso. Agora, e a questão? Tá todo mundo fechado já há mais de duas semanas. E a questão do IPTU, que vence dia 7 de abril e não foi prorrogado? Isso aí, por exemplo, ele falou que não vai abrir mão, porque senão não tem como ir pagar as dívidas. E nós, com o comércio fechado, como é que nós vamos pagar as nossas dívidas? É uma pergunta que fica no ar. Ele dizia que não vai abrir mão do IPTU. Mas e como é que nós vamos pagar o IPTU se nós não estamos trabalhando? É uma contra... Muita contradição nenhuma só, entendeu? Ele tem que receber pra pagar a dívida. E nós não temos como vender pra pagar também o IPTU, que ele tanto quer receber. Que diz que agora, né, dia 7 já tá rodando mesmo. Exatamente. É complicado. Dia 7 de abril. Ele quer receber e nós não temos dinheiro pra pagar. E o servidor público não tá sem receber? Não, não. O salário deles é os primeiros a cair lá, ué. Teve até questão de polêmica dele aumentar o salário. Teve, teve. Aumentar o salário aí na caladinha aí, né? Mas não sei se deu certo. Acho que deu, né? Deu certo, não. Deu não? Dele ele tirou fora. Ah, sim. Só vai aumentar dos servidores. Mas lembra assim. Só por um curto período, né? É. Depois volta tudo de novo. Muito difícil. Sabe como é que é, né? Bom, tá dado o recado pro professor de casa. Comerciante falando. Você sabe que ele é comerciante. Quem tá assistindo os vídeos não tem como contestar. E a gente tá vendo em 28 de abril, nesse dia de vencimento de PTU, 7 de abril totalmente fechado. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.